oi oi gente tudo bem com vocês depois de quase quatro meses sem gravar vídeos aqui eu estou de volta se você aí gosta de achadinhos para lá não saiam daí que eu vou mostrar vários achadinhos aqui da loja levesque para vocês eu não sei se vocês estão me escutando bem com essa máscara mas eu acho que tá porque eu falo tão baixinho só que não né sim gente eu já ia esquecendo não esqueçam aí de curtir comentar ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo certo já cheguei vendo promoção olha para fazer desenho aqui R$ 9,99 só tem nessa cor aqui rosinha esse aqui tá com R$ 12,99 que boleira linda gente olha essa parte aqui é de vidro e essa aqui é clássico né que é acrílico tá linda tá com R$ 39,99 na clube linha ali preço tá ótimo na caixinha ela é assim a assadeira nadir tá de R$ 19,99 por R$ 9,99 ela é assim vai vendo vem uma maiorzinha uma média e uma pequena e o jogo de copo nadir com R$ 19,99 com seis copos de 300 milianos ela é assim ó ó deixa eu ver se é bom de lavar largura de ficar da nossa mão dentro né para lavar porque tem um que só abraço esse aqui cabe certo tá ótimo conjuntinho de jarra ó com cinco peças tá por de R$ 39,99 por R$ 29,99 assim ó é que essa aqui ó já joining isso aqui ó já tem um prato nadir fundo de 23 cm com R$ 9,99 e na minha clube lê R$ 5,99 Achei lindinho Vou mostrar as daqui de cima Fica mais fácil, né, gente? De mostrar É assim, ó Os desenhos na borda, tão vendo? Ó o meio Só tem esses Vejam, o bolo De R$39,99 por R$29,99 Ela é de vidro, ó Bonitinha, né? Que massa Essa tela de proteção Pra colocar na panela Tá por R$19,99 Ó o meio Aqui tem um jogo para queijo Também, é por R$29,99 Só tem nessa cor mesmo Preta Aqui são vários copos Separados da própria loja E biscuit Tá por R$4,99 Tem eles assim Menorzinho E tem eles Maiorzinhos assim Por R$3,99 Olha que maravilha Tem vários conjuntos de copo Por R$14,99 Esse daqui Tem aqui para tomar uma cervejinha Por R$29,99 E na minha cubi Lê que eu estou falando tudo errado aqui Mas vocês sabem já o que é Tá por R$24,99 Tem esses daqui Mais compridinhos também Com seis copos Por R$19,99 Dá para ver mais ou menos como é, né? Olha esse copo A condimento Que coisa linda Ele tá por R$19,99 Ele veda bem mesmo É bom assim Para não murchar as bolachinhas Quando a gente for comer Tá aquele negócio murcho Ai que linda Essa cozinha rosinha Olha o servidor Tá por R$39,99 E tem essa frigideira aqui Com R$29,99 Ela é pequenininha Mas é tão linda Gente Imagina A cozinha toda Nessa cozinha assim Jogo de frigideira Da Tramontina Só tem ali Nessa cozinha assim Aí vem essa pequenininha E a média No caso Tá por R$39,99 Eu vou ser bem sincera Com vocês Que eu não gosto Nesse daqui Porque fica virando Em cima do pulmão É muito chato Conjunto de panela Da Tramontina Quatro peças Por R$139,99 Tem essa daqui Maiorzinha também Por R$119,99 Com quatro peças Tem conjuntinho de potes Todos eles são brancos Doze potes Com R$14,99 Da São Bernal É tão bom Pra guardar Pra mim Dessas coisas Na geladeira Tem eles assim Maiorzinhos Estão vendo E os menorzinhos Que ficam dentro Eu acho que é dois dedos De largura Os menorzinhos A latinha Bem decoradinha Bonitinha Preta Pra colocar Suca E café De R$29,99 De R$29,99 Por R$19,98 Tem essa Assim preta E tem essa daqui Eu acho que está Pelo mesmo preço Pra ver Essas de inox Minha mãe tem uma Dessa A onas A bichadura Tá de R$34,99 Por R$19,99 Baldeio de gelo De inox Tá de R$19,99 Por R$14,99 Pra estar bom Sapateira Sapateira De R$89,99 Por R$79,99 Na minha Clube Linho Aí tem ela Assim nessa cor A madeira Clarinho Né? E tem assim Ela é assim Um amor Por esses cabides Olha Cada coisa linda É cabide De velvet Tá por R$49,99 Clube Minha Leta Por R$39,99 Aí tem ele Preto Assim Tem ele Rosa Olha esse rosa Como está lindo Tem ele Cinza E só 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 essas três cores Preto Rosa E cinza Aí vem com Deixa eu ver aqui Com 10 cabides O preço Tá ótimo Viu? São lindos 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 O valor Desses seis Organizadores Tá ótimo Pelo tamanho Dele É enorme Tá por R$17,98 Ele é Emborrachado Material Bom Isso aqui É tão bom Para economizar Espaço No ambiente Só tem ele Assim Nessa cor Branquinha Coloca aí Uma prateleira Aqui E guarda Guarda Lata Miniladilha Dá para guardar Várias coisas Já essa Prateleira Aromada Aqui É ótimo Para colocar Prato Em cima Prato Embaixo O copo Dá para fazer Várias coisas É Dentro R$19,99 lla Já esse Daqui É um material Melhor Do que Aquele Que eu Mostrei Porque É de Ferro O Teixo De Ferro Para Encaixe Aí Ele dura mais, pra cor R$39,99. Dá pra guardar várias coisas. Só encaixar aqui uma prateleira. Pode ser uma prateleira solta ou do armário mesmo, por dentro, né? Fica lindo. Dá pra guardar muita coisa. Tem esse pretinho também, ó, por R$29,99. Aí aqui mostra o que dá pra guardar. Dá pra guardar toalha, lençol, cabida e multiuso, ó. Dá pra pendurar várias coisinhas. Tá por R$9,98. Dá pra pendurar gravata, cinco, várias coisas. Tem esse suporte aromado, ó, que dá pra três rolos de papel na cor rosigurro. Ele tá por R$39,99. Aí dá pra guardar papel toalha, papel filme. Tá lindinho. Tem cada porta-retrato lindo, ó, gente. Esse aqui tá por R$14,99. Ele é assim, ó. Tem a bordinha rosa bebê. E é bem grossinho na lateral. Tem esse daqui também, que tá por R$9,98. Ó, que lindo. O sinfone. Que inserimento. Que lindo. Esses brilhosinhos. Tá por R$14,99. Tem ele assim, ó. Dourado, prata e rosinha. Tem esse de coração, ó. Por R$19,99. Que também está lindo. Essa cor rosinha. E esse daqui. Tem o nome Love. Coraçãozinho no meio, ó. Por R$24,99. Deixa eu ver se tem outra cor. Só tem vermelho mesmo. Só tem vermelho. Tem esse branquinho mais simples por R$14,99. E tem esse daqui que também tá lindo. Olha que coisa linda, gente. Por R$9,99. Que relógio lindo, ó. Bem diferentão. Tá por R$79,99. Uma porradinha, viu? Mas que ele é lindo, é. Tem ele assim, ó. Nessa cor. Com o fundinho verdinho. Tem ele assim. Com o fundinho branco. Tem ele assim. Que é meio rosado. O fundinho. E preto. O que é organizador? Olha o preço. R$19,99. Clube Minha Lê R$14,99. Eu acho que esse Clube Minha Lê, gente. É pra a gente fazer o cadastro. Tipo, dar o CPF lá no caixa. Pra poder ter desconto. Aí ele é assim, ó. Tem várias cores. Tem estampado. E tem ele liso também. Eu vou ver se abro um aqui pra mostrar a vocês como fica. Tem ele azulzinho, assim, de abacacatinho. Tem ele assim, ó. Cozinha neutra. Tem esse florido. Tem de desenho. Tem vários, né, gente? Tem ilustrado. Eu bem que queria montar esse aqui pra vocês. Pra mostrar como fica. Mas ele tá assim, ó. Cheio de fita. Se tá assim é porque não pode, né? Tem esses poupes mais compridinhos aqui, ó. Que tá por R$39,99. Aí tem ele na cor vermelha. Azul. E aqui só tem a tampinha do preto. Eu não sei onde tá o preto. Deve tá desmontado. Ele parece ser bem fofinho. Deixa eu colocar no chão pra mostrar aqui a vocês. Pronto. Ele é assim, ó. Tão vendo? Bem compridinho. Deixa eu abrir. Dentro, o forro é preto, ó. E é bem fofinho. Tem esse daqui por R$59,99. Com um pezinho de madeira. Aí tem ele nessa cor e preto. Tem mesinha lateral por R$59,99. O tamanho dela é esse, ó. 30 centímetros por 53 centímetros. Contém uma mesa. Cor do produto. Pelo que eu vi, tem várias cores. Inclusive, tem uma dela aqui montadinha, ó. Essa aqui é branca e tem uma vermelha ali que parece que tá quebrada. Tem cada cachepote lindo, ó. R$19,99. Tem ele azulzinho assim. Cerâmica. Todos eles são de cerâmica. Tem ele rosinha, ó. Tem ele aqui nessa cor. Que é a cor meu goiaba. Esse aqui já tá por R$39,99. Tem essas duas cores. Tem esse por R$14,98. Tem embaixo também, ó. A cor lilás. Por R$19,99. E esse azulzinho. Tem vários tapetinhos, ó. Tem esse aqui listradinho, coloridinho. Por R$14,99. Todos eles. Tem ele rosinha, ó. Tem ele assim também, de bolinha. Tem esse aqui azulzinho. Tem amarelo. E tem esse daqui. Para quem não quer curar aparelho no banheiro, ó. Esse suporte aqui é ótimo. Tá por R$99,98. Aventado. Eita, alguém derrubou alguma coisa ali. Aí ele vem assim, ó. Pode pendurar o papel higiênico aqui. Do jeito que tá aqui na foto. E aqui é a lixeirinha. Adorei. Tem esse também, ó. Por R$69,99. Pro menino alê. Por R$59,99. Aí tem ele branquinho assim. E dá pra colocar um papel higiênico aqui. E os outros aqui atrás, ó. Que legal. Ele é de chão. Aí tem ele preto e branco. Ai, que lindo. Esse conjuntinho para banheiro. Esse aqui tá show de bola, ó. Por R$39,99. Lindo mesmo. E esse daqui também. Que eu acho que tá pelo mesmo valor. Aqui na Le Biscuita. Tem várias coisas legais, minha gente. Mas eu não vou poder mostrar tudo a vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que vocês não vão ter paciência de assistir até o final. Mas outro dia eu gravo outro vídeo. Mostrando o que eu puder aqui pra vocês. Certo? Vou ficar por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau.